Olha só, gente, o Gabriel agora vai trazer essa notícia do Jornal da Bande, que pela primeira vez vai ser apresentado por quatro mulheres. Vai que é tua, Gabriel? Isso, aconteceu essa noite, Alain Henrique. Vamos dar uma atualizada aqui, que a partir desta noite que aconteceu já, você pode acompanhar voltando lá na transmissão da edição de hoje do Jornal da Bande, que pelas próximas duas semanas, começando a contar de hoje, o Jornal da Bande será o comando de quatro mulheres, minha gente. Quatro mulheres. Vou te explicar o motivo. Eduardo Onigegui, que é o âncora principal do Jornal da Bande, e o Rodolfo Chinade, que é diretor executivo, estão de férias. O principal noticiário será apresentado por Lana Capela, Paloma Totti, ao lado de Kaline Kuchutel e Joana Trapton, a lorinha. De acordo com o Ricardo Feltrin do Uol, será a primeira vez que o Jornal da Bande terá uma formação inteiramente feminina, que poderá se tornar quídupla, com participações de Juliana Rosa, comentarista de Economia, Alain Henrique, e tem mais detalhes. A dupla oficial de apresentadores do Jornal da Bande é composta por Onigui e Lana. No entanto, Carlina Chutel e Joana Trapton, apresentadores do bloco de esporte da Previsão do Tempo, também participam do noticiário, fazendo chamadas de matérias fora de suas editorias, formando assim um quarteto oficial. É tipo um quarteto fantástico que ele viu. Eduardo Onigui está se recuperando de duas cirurgias no joelho esquerdo, realizadas no mês de junho. Ele não tem previsão, não é Henrique, do retorno aos trabalhos na TV, apesar de até ter reassumido suas funções na rádio Band News FM. Já Rodolfo Schneider está substituído no Eneg, no JB, tirou duas férias e deve voltar apenas no dia 26 desse mês. Até lá, Paloma Tote estará na bancada do noticiário. Então, foi uma grande conquista para as mulheres, já que a Bande está no espaço, como sempre, até na área esportiva, para que as mulheres consigam ancorar e narrar e fazer o que elas têm que fazer, que é o trabalho igual de homem. E eu acho, Gabriel... Então, tem que dar essa representatividade em todos os setores da Bandeira, em qualquer emissora. E eu acho que é a primeira na história da televisão, eu nunca vi nenhuma emissora fazer isso, não. Botar quatro jornalistas para o jornal, então, não é só da banda, é da TV brasileira. É da TV brasileira. É uma história que remexe com todos os setores, inclusive, vou até relembrar um caso aqui. A Jornal Nacional já foi feita uma vez, só que foi num dia com uma data comemorativa. Foi. Acho que foi o Dia Internacional das Mulheres, se não me engano. Acho que foi a Sandra Niberg e umas outras jornalistas, se não me engano. Então, eles fizeram ali uma homenagem, mas depois disso nunca mais ouvimos notícias assim. É a primeira vez na televisão brasileira mesmo. E relembrando para você que está dentro do Mató, que saiu agora, a Bandeirantes conta com quatro pessoas lá, ancorando, ao mesmo tempo antenando ali as principais notícias do Brasil e do mundo, na bancada do Jornal da Band. Não sei quem já viu o encerra ali, tem quatro apresentadores. É bem interessante. E aqui em Pernambuco, quando o Jornal da Clube era de bancada, eles faziam isso aqui, o Jornal da Clube fazia. Colocava a Eleni Nóbrega com a Jaqueline Bandeira, ou a Isliviana com a Priscila Assis. Era muito massa, muito massa. Eu gostava. Não tem a premiação, quando vai premiar alguém, tem o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Fica tipo uma filhinha assim. Interessante. Verdade. Então, Tênus completa do Alta Definição. Exatamente. Quem escreveu foi... Matheus Canil. Matheus Canil.